I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world, and right on time. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Então, gente, hoje eu vou começar um videozinho aqui pra vocês, tá bom? A gente vai dar uma saidinha, levar as crianças pra brincar um pouco, tá bom? E vai levar vocês comigo, tá? Hoje é uma segunda-feira, já estamos em 2020. Esse vai ser o primeiro video real de 2020, tá, gente? Os outros que eu postei, foi tudo ano passado que eu fiz, mas não deu tempo pra me postar, então eu tô soltando, tô editando e tô soltando agora, tá bom? Então vamos lá, meus amores, ó. Rebequinha já tá aqui arrumadinha, né, Rebeca? É, mãe? A Bebe já tá aqui. Fala, Bebe. Oi, tá bombada também. Tomei, tô. É, Bebe, estamos de Mulheres Maravilhas, ó. E a Bebe também. Então é isso, meus amores. Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá comigo. Então, meus amores, gente, já chegou aqui. A gente tá no Rami mesmo, tá? O Bebequinha está aqui. Oi. E as crianças estão ali no brinquedo. Vou mostrar pra vocês. Olha lá, eles estão lá. A Bia, o Ismael, estão tudo lá. E as pessoas estão aqui. E as pessoas estão ali no Brasil. Alabrensa e mussarela. Mussarela, Bebe. Vai mais pra lá, Bia. Pra menininha entrar. Aê! Gente, a Bibi subiu lá em cima. Olha, gente. A Bibi tá brincando aqui, ó. Cadê? Tá brincando, amor. Ô, Bia, não é por aí que sobe, é? Não é aí, Bia. Você tem que subir pro outro lado. Você tem que subir lá, aí você vai descer aqui pra escorregar aqui. Mamãe, deixa ela sair. Vem aqui, vem aqui. Isso, você sobe aí, vai subindo pra você escorregar lá. Não precisa escorregar lá. Isso. Mãe, meu filho, você tá atrapalhando o trânsito aí. Vai, sobe aí. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Vai, Bia. Oi! Oi! Eita, tchau, Bi Aê, vai estragar Eita, que legal Não, aí você tem que fazer de novo Lá, Bi, e lá por outro lado Vamos tirar uma fotinha É Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Simael, vê com ela que está tudo bem. Não. Está acabando, está acabando, está bom? Cara, não. Ai, moleque. Está acabando, ei. A primeira está experimentando. Hoje ela já fez nada, mas é mais que ela. Caramba, tem que estar mais rápido por aí, está bom? Mais que eu acredito. Achei mesmo? A gente vai na parte. A gente vai ter mais coragem, né? É, a gente vai ter mais coragem. Nossa, pessoal, eu nem gravei para vocês. A gente pegou duas pizzas. Refrisco. As crianças estão lá brincando. Rebequinha está dormindo. Rebequinha. A gente está no shopping. A gente está no shopping. Esse menino aqui. Oi, amor. Rebequinha. 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 Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Estourou. Você estourou a sua. Não tem mais. Toma. Está reclamando. Está reclamando porque ela estourou a bexiga dela e ela quer bexiga. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Então, vamos usar a reclamora. Parei aqui. Troquei a rebequinha. Agora, estou aqui. Aí, minha tia, está com a minha. Eu estou aqui. Aí, eu vim. Troquei ela. Troquei. Aí, tem o celular aqui. Aqui, minha tia. Aí, tem a poltrona. Uma maçanha. Para dar uma marca. E tem o fraldar. E olha onde vamos parar, hein? Gente. Olha aqui, minha. Fia. Oi. Fia. Fia, está com o cabelo. Está perfeito. Fia, minha tia. E aí Vai bebê Ai, mole, poderosa. Ai, mole, maravilha. Ai, mole. Aca, aca. Ai, mamãe. Ela foi pra lá. Ela tem que subir pra escorrega. Isso, amor, isso. Aê. Escorrega aí, Bia. Escorrega, Bia. Escorrega. Escorrega, amor. Aê. Que legal. Vai de novo, Bia. Ô, Bia. Bia. Agora você tem que ir de novo. Tem esse aqui, tem aquele ali. Vai lá, sobe lá. Desce, Bia. Desce nesse aqui, ó. Desce nesse aqui, ó. Desce nesse aqui. Esse aqui é mais inclinado. É aquele, ela já chegou ali, azul. Acho que ela vai querer, não. Tchau. 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 Oi? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL